Eu termino a minha fala contando um testemunho Porque a gente abraça o evangelho do lençol A gente desprende Deus tão fácil E olha que pra mim estou terminando Eu me lembro Quando eu passei uma crise financeira violenta na minha casa E eu não tinha 153 reais O que eu disse agora? Ai, meu Deus, assim não é dinheiro Pra quem não tem É muito dinheiro E por causa de 153 reais já comecei a me desenrolar Já fui pegando o evangelho do lençol Já fui me desenrolando dizendo assim Deus não me ouve Deus não confirma a palavra dele na minha vida Acho que Deus nem está comigo mais A gente desprende fácil assim Qualquer coisinha a gente está desprendendo E eu falei Não vou pregar hoje Viu que a gente já desprende fácil? Se tiver dinheirão no bolso Vou lá, glória Agora já está dizendo Não vou pregar mais Aí falei pra minha esposa Liga lá Joga lá o 71 Vai qualquer coisa lá Diz que eu não vou Estou falando de mim Mas pastor Adriano Minha esposa disse Se você quiser que eu ligue Eu ligo Mas vou dizer Está aqui um pregador frouxo Medroso Que prega Mas não vive o que prega Quer que eu ligue? Eu falei É melhor nem ligar Deixa que eu vou Sem carro Peguei três ônibus Apertado Gente azeda Gente com a alma ruim E eu lá Murmurando Já querendo me desprender Que está quase pulando Da janela do ônibus Eu falei Não vou pregar Só quando eu peguei O último ônibus Para chegar na igreja Eu fiz um pacto Comigo mesmo E disse Daniel É um acerto com você Mais você Falei para mim mesmo Juninho Falei É um acerto comigo e comigo Falei Eu vou chegar Não vou orar Não vou glorificar Não vou levantar a mão Vou pregar 20 minutos E vou dar no pé Combinado? Falei Combinado Quando cheguei na igreja Lotada Carro para todo lado Igreja pegando fogo Por isso que é ruim Querer ir na contramão Né meu irmão? Diga por monta do seu lado Se você não gosta De avivamento Diga aí Mais alto Se você não gosta De avivamento Nesses gideões Não senta perto de mim O barulho vai ser maior E eu lá Fazendo pose E o povo adorando Aí o pastor Henrique Eu não sei da onde O pastor inventou De dar oportunidade Para um tal de Benedito E disse Mão Benedito Dá uma palavrinha aqui Ah meu Deus Parecia que estava pregando Os gideões Pegou o microfone E já entrou Queimando gasolina azul Porque nesta noite Eu estou sentindo a graça E o povo entrou na dele E eu fiquei irritado Falei Meu Deus Não precisava Um barulhão desse Enquanto o homem Fazia o barulhão Eu sentado na cadeira Poçal Prepotente Arrogante No lençolzinho Já desenrolado A alma já estava nu Há muito tempo E eu aqui murmurando Cara dando glória a Deus Ali olhando Falei Com palitozão desse aí Quem não dá glória a Deus É com sapatão Cromo alemão Alemão desse aí Eu me enrolo Porque eu não tenho esse sapato Esse cromo alemão aí Tem que pular mesmo E eu vale murmurar Aí o pastor falou Agora vamos ouvir O pregador da noite Deixa Deus te usar Ah menino Falei Fica esperando Peguei o microfone Fui na maior calma do mundo Queridos irmãos É um prazer muito grande Estar aqui Olha a palavra de Deus Mas parece que o povo Entendia tudo errado Quanto mais lento eu ia Mais fogo pegava A pregação me churuca Pra mim irmão O povo entrou Não estava entendendo nada Porque irmão Quem é espiritual Não adianta Quem é espiritual Tem fogo no pé Não adianta Meu irmão O cabra entra mesmo Dá glória a Deus mesmo Glorifica a Deus mesmo Adora a Deus mesmo Estou terminando Aí sabe o que aconteceu? Acabou o culto O pastor disse Olha que palavra Meu Deus Onde que eles estão vendo Tanta coisa Que palavra hein meu filho Falei amém pastor O senhor gostou? Foi benção Meu filho Vamos na cantina Fazer um lanche Falei não pastor Eu estou sem fome Barriga velha Estava um leão Não pastor Sem fome Meu filho Vamos fazer um lanchinho Falei não pastor Obrigado Você vem do que meu filho? Falei Vim de ônibus Aí já me alterei Peguei três Mas eu peguei um pastor amoroso Olha lá Pastor Cezina Amoroso Abraça Chora Ele diz assim Meu filho Mas tu não volta de ônibus Olha onde amarrei meu burro Aí ele diz assim Irmão Benedito Dá pra levar o pastor Daniel em casa Meu irmão Parece que ele ganhou um prêmio Que ele veio pulando e gritando Diz Oh glória Tomara que more longe Pra nós dando glória a Deus Daqui lá Ei Jesus Pastor me confirma Se eu moro a longe Falei é pior que eu moro Aí eu já estava na onda da murmuração mesmo Eu falei vamos murmurar mais um pouco Aí quando eu cheguei perto do carro dele Aí a murmuração cresceu Carrão Trava elétrica Aqueles carrão assim que só você tem Aperto Vai destravando tudo Falei tá vendo Tem que pular mesmo e dar glória a Deus Olha um carrão desse aí E eu pregador andando de três olhos Fazendo baldeamento aí Não era nem conexão Agora olha aqui pra mim Se tu não der glória Olha aqui pra mim Antes de entrar no carro Veio uma irmã na nossa direção E a irmã me veio com uma criança no colo E a criança sofria de síndrome de Down Aí eu aproveitei pra dar mais uma murmurada Falei quer ver vai pedir oração Se a gente não aguenta Fica pedindo oração toda hora Mas quem está avivado aqui é o Benedito Pra mim não Pai do senhor ou pastor Daniel Falei Pai do senhor minha irmã Deus falou comigo pastor Falei amém Aí Deus já foi me derrubando Desce o terceiro andar Quando ela disse Pastor Benedito A paz do senhor Pastor A paz do senhor Já começou a chorar Falei meu Deus O que está acontecendo E a criança ali estirada no braço da irmã Síndrome de Down Pezinhos e mãozinhos mirrados Era o para dentro E ela falou Irmão Benedito Foi um prazer mais uma vez Cuidar do seu filhinho Falei como é que é É meu filho pastor Aí Deus já foi me dando paulada Pra todo lado Falei vai murmurador Murmura agora vai Murmura Abra a boca Murmura Ele tem uma gravata italiana Mas tem uma criança Com síndrome de Down Ele tem um sapato cromo alemão Mas tem uma criança Que nem uma sandalinha Pode pôr nos pés Ele até tem um carro chique Porque ele trabalhou pra ter Mas tem uma criança Que todo dia tem que se levar no colo Porque não tem sustentabilidade nos pés Murmura Daniel Murmura Quem tinha que estar com a cara feia no culto Era ele pela situação Você está reclamando de 153 reais 153 reais Alguém empresta Alguém dá Mas quem é que dá a saúde dessa criança Eu comecei a chorar Moisés E o pastor dizia Não chora Todos os dias a gente levanta É nosso filho aos céus E a gente nunca se queixou E nunca perguntou pra Deus Por que veio uma olhinha assim E tem crente aqui Que não chora nem beliscando Não dá um glória a Deus Mas nem pagando mil reais Dá um grito de glória a Deus Aí porque Deus tem cuidado de você Ai choreca lá Eu estou sentindo a graça dele E antes pastor Alisson De entrar no carro Ele olhou pra mim e disse Enquanto tu pregavas Deus me mostrou seu bolso E o seu bolso está tão ruim Que nem poeira tem E Deus me manda lhe dar um valor Nem a mais e nem a menos Deus me manda lhe dar um dinheiro 153 reais Deu vontade de ir embora a pé E Deus disse Daniel Enquanto você cuida dos meus negócios Eu cuido dos teus negócios Também Quem pode levantar a mão Quem pode adorar Fica de pé Quem pode adorar Quem pode adorar Levanta as duas mãos Só quem pode adorar Levanta as duas mãos Aqui no púlpito Só quem pode adorar Falar pouco quanto a história da minha vida Pelo que Deus fez E hoje ser chamado filho de Deus Não foi caminho fácil Foi pela graça Eu e minha mãe Teve sete filhos Éramos sete irmãos Da mesma mãe E seis todos moreram E eu fiquei só Mas quando eu fiquei Eu tive uma doença Essa doença não se curava Eu tive uma ferida Essa ferida Os médicos Diziam que cortasse Porque eu tive aquele mau cheiro Nenhum amigo gostou de mim Eu fui expulso na escola Por causa do mau cheiro Que eu tive Mas amados irmãos O amor de Deus Foi dia 13 de setembro De 1957 Que aparecia um homem Um homem muito velho Ele vinha de outro país Zimbábue Ele vinha pregando o evangelho E dizendo que Jesus o cura Seja a doença de 40 anos Ele Este homem Ele vinha Era da igreja Assembleia de Deus Africana Ele juntou uma mortidão Numa tarde Embaixo das árvores E começou a pregar Quando ele fez o apelo Eu estive no fundo Escondido Porque era cheio de moscas A minha perna E eu saí No céu que tirou-me do lugar Para perto daquele homem E ele estendeu a sua mãe E fez uma oração Super No mesmo dia Eu não dormi E comecei a sentir como chão Eu pensando que era piorando Sem saber que era pura Em nome de Jesus Passando dois dias Eu comecei a bater a minha perna Eu comecei a bater a minha perna Sem sentir nada Comecei a andar Sem sentir nada Eu comecei a saltar Sem sentir nada Jesus o curou Jesus o trocou Aquele mau cheiro E deu-me o bom cheiro Louvado seja o Senhor Jesus Foi na década Foi na década 77 Eu a partir de dia Não Conversa A não somente Falar de Jesus Em Moçambique Entrou em guerra Na década 1980 Que sai o meu nome Para Para a vida militar Obrigatoriamente Segundo as leis Eu saí Eu fui Ter com a minha mãe Mamãe O meu nome saiu Minha mãe disse Que meu filho Você é único Não tenho outro filho Tenta lá fugir Para outro país Eu saí em Moçambique No 1981 E fui a Malawi Como cristão Na Assembleia de Deus Africana Fui nas mãos Da Assembleia de Deus Em Malawi Mas amados irmãos Eu quero vos contar Maravilha de Deus Quando Deus te chama Você não tem como escapar Ficando nós Naquele país Como refugiados Não tinha como trabalhar Não tinha O nosso trabalho Era só rachar lenha E vender Para conseguirmos de comer Era comprar cana doce Vender Para conseguirmos de comer Num dia desse Um amigo me levou Para a empresa dele E lá consegui Um lugar para me trabalhar Passando um mês Era numa sexta-feira Que ele disse Irmão Hoje não vou comer aqui não Vou comer lá fora Porque a minha sogra Está doente Eu disse Irmão Vamos juntos Visitar a sua sogra Fomos no hospital Visitar Aquela sogra dele Na saída Ele disse Espera-me aqui Eu queria entregar Essa vasilhame De garrafa Porque comprávamos Uma fanta Eu estando Naquela sombra E do lado Vendiam Pães Vendiam bolos E acontece Vinha uma senhora Com a criança No cor E aquelas que vendiam bolos Brulhavam nos papéis Segundo o respeito Aos que vendem Então E ela comprou Aquele pedaço De bolo Foi embrulhado Numa Num papel Numa capa Da mensagem Do profeta Da ela Ela aproximando-me E tira aquele bolo Entrega ao filho E aquele papel Lança E cai perto de mim Eu olhando E apanhei Eu não sabia de nada Como era escrita Na língua portuguesa E eu no país Que não se fala português Arrivamento No meu coração Eu peguei Abri E lá estava escrito Se queira entender melhor Escreva-nos A palavra Devolta Devolta A palavra Original Caixa postal Goiânia Mas Goiá Pastor Joaquim Gonçalves Silva Aquilo De coração Mas que Peguei Eu coloquei no bolso Fui para casa Quando era um sábado Eu escrevi a carta Lacei nos correios Passou dois meses E eu esqueci Que tínhamos escrevido a carta No terceiro mês É que o meu pastor Traga Irmão Eu recebi esse recibo Você escreveu para estrangeiro Eu falei Que não Não Está aqui o seu nome Dizendo que o Brasil Amados irmãos Eu fui nos correios Foi a primeira remessa Que recebi Falando da mensagem Do profeta Coisa tremenda Coisa que o mundo Nunca pode entender Deus nas coisas Simpem Através de um papel Pisado Eu estou aqui Hoje Eu gostaria que a igreja Leia-se comigo Não quero Pode ler comigo Primeiros Romanos Romanos capítulo 1 Do versículo 8 Primeiramente dou graças ao meu Deus Deus por Jesus Cristo Acerca de vós todos Por quem todo mundo É anunciada A vossa fé Porque Deus A quem sirvo Em meu espírito No evangelho De seu filho Me é testemunha De como Incessantemente Faço menção De vós Pedindo sempre Em minhas orações Que em algum tempo Pela vontade de Deus Se me ofereça Boa ocasião De ter convosco Porque desejo Ver Ver-vos Para vos comunicar Algum dom espiritual Afim de que sejais Confortados Isto é Para que Juntamente convosco Eu seja consolado Pela fé mútua Assim Vossa Como minha Não quero Porém irmãos Louvado Seja Deus Eu Não sei pregar O que eu sei É falar De Jesus É o único Objetivo Amados irmãos Que me leva Vire Ter convosco Aqui no Brasil Foi a minha oração Pedindo Ao Senhor Desde que Deus Fez maravilhas Tremendas Dessa Tirar-me Na dinaminação Reconhecer A mensagem Da erra Por isso Amado Eu quero vos dizer Eu vi dizer Que a vossa fé Está clamando África inteira A vossa fé É conhecida Em mundo inteiro A fé Da nação Brasileira Nenhuma esperança Tínhamos Por isso Foi a minha oração Pede Senhor Dê-me a oportunidade De eu Ir e tere Com o povo Do Brasil O meu Objetivo Se ouvir Acartecer Dizerem Obrigado Jesus Através Dessa Descindência A vinda Do pastor Febrônio No ano Noventa Parecia Sonhos Era Deus Conosco Era Deus Ouvindo O nosso Clamor Porque É o mesmo Deus Do profeta Moisés Que ouviu O clamor O povo No Egito E assim Levantou O profeta Moisés Com uma Mensagem Para que o povo Saísse do Egito Para ter A promessa E assim Deus Ouvindo O nosso Clamor Vendo O nosso Sofrimento Vendo A nossa Lição Ele Levanta Pastor Febrônio Um homem Sítio Ele chegou lá Eu não tinha Casa Não éramos Nada Como Refugiados No país Que não é nosso Ninguém Nos considerava Mas Pastor Febrônio O neto Quando chegou Ele nos Abraçou Ele nos Aproximou Ele nos Colocou Perto De Deus Eu Envia Na casa De bar De coberta De capim Uma Casota Entrou Chegou Quando diz Entrou Chegou É uma Casa Que não Tem quarto Era nessa Casa Onde eu Vivia A minha Esposa E os Dois Filhos Pastor Febrônio Chegou Naquela Casa Ele disse Eu quero ver A sua Casa Eu disse Pastor É aqui Onde eu Fico Ele chegou Lá Tinha uma Pedra Do lado Pastor Ficou lá Começou a olhar Para mim E começou A chorar Começou A chorar Começou A chorar E nesse dia Dia seguinte Irmão Vamos A procura De uma Casa Que dá Para você Ficar No dia Seguinte Passamos Na cidade E achamos Uma casa De seis Quartos A água Bem A casa Bem pitada E com seis Quartos Água E luz Tudo Pastor Febrônio Pagou Para dez Meses De uma Vez Alucre Por isso É um objetivo Grande De eu vir Ter E a partir Do ano Noventa E cinco Quando o pastor Saiu da África Nunca mais Encontramos Que eu tive Desejo Do coração Onde está O nosso pai Onde está O nosso profeta Que nos iluminou Desta verdade Da mensagem Nunca lhe vi Tínhamos perdido Todo o contato Nem telefone Nem endereço Não tínhamos Mas eu sempre Fui falando De Jesus Através Da sua pessoa Pastor Febrônio Neto Isso amados Irmãos Hoje Vamos Me determinar Por aqui Falando A nossa Situação Pastor Febrônio Deixava Tão vazio Não éramos Nada Mas ele Veio Ele semeou Aquilo Que ele semeou Ele Aquilo E hoje Cresceu Já somos Milhares De milhares Homens De Deus Pastores Semente Que o pastor Febrônio Semeou Milhares Você é onde ver Fotografias Da igreja De Malawi Fora das congregações Do nosso campo O Senhor É conosco Embora que Passamos Numa situação Tão dura Porque o que nos mata Lá Primeira coisa É fome Falta de água As irmãs Andam a distância 20 quilômetros Para conseguir Uma botija De 20 litros De água Problema Porque não chove Quando chove Uma vez Parou Nunca mais chove E continuamos Na miséria Mas Embora que Passamos Nessa situação De comida Falta de água Mas coisa Que nos agrada Coisa Que nos fortifica E que nós Somos Filhos De Deus Única coisa A palavra Vem de qual Grande amor Ser Nos De Deus Embora que O mundo Não nos conheça Embora que Os católicos Não nos conheçam Embora que Os dinaminações Não nos reconheçam Mas Nós Somos Filhos De Deus Quando eu Cheguei Na casa Do pastor Daniel Estou terminando Já O pastor Daniel disse Irmão Senta aqui Na sofá Eu Sentei ali Diz que A irmã Estava preparando Alguma coisa Eu sentado ali Mas O cheiro Que vinha Da cozinha O cheiro Que vinha Da cozinha Eu comecei A mexer Saber que Aqui Meu Deus Vou comer Coisa Boa Eu Não fui Ver o que Estava Preparando A irmã Não Mas Pelo cheiro Que vinha Da cozinha Eu Já estive Seguro Isto É Segundo A palavra Embora Que Nós Sabemos Que glória Teremos Mas Pelo cheiro Pelo cheiro Pelo cheiro Da palavra Glória a Deus Pelo cheiro Da mensagem Eu Creio Que seremos Semelhante A Ele Na sua Glória Sem dúvida Embora Que não Vimos Mas Mas Pelo cheiro Da palavra Eu Creio Que seremos Semelhante A Ele Na sua Glória Com esta Palavra Quero agradecer Muito Pela oportunidade Eu Eu sou Eu sou Devoz Nesta Caminhada Seja dura Mas A vitória É nossa Pelo sangue E o poder Do Espírito Santo De Deus Conte Conosco Amados Irmãos Somos Uma Uma Família Deus Já Peçou Muito Obrigado Pela oportunidade Amém Amém Obrigado.